O Mundo nos apresenta a música A Ti Senhor, compositor desconhecido, um arranjo de Paulo Herney. A Ti Senhor, ele é tu a minha paz. A Ti Senhor, ele é tu a minha paz. O meu Deus, em Ti confio, guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio. O meu Deus, em Ti confio, guarda-me Senhor. O meu Deus, em Ti Senhor, me refugio. Guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio. Guarda-me Senhor, pois em Ti Senhor, me refugio. Guarda-me Senhor, Deus, em Ti Senhor, me refusa. O meu Deus, em Ti Senhor, me refugio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL